Há um tempo atrás, existia um homem chamado Jonas. Certo dia, veio Deus e disse a Jonas para se levantar e ir à grande cidade de Nínive e clamar contra ela, pois Deus tinha visto a privacidade deles. Porém, Jonas se encheu de grande temor e de orgulho, pois ele tinha medo daquele povo que era mau e violento. Então, quando Jonas chegou ao cais, em vez de partir para Nínive, cidade a qual Deus o mandou ir, ele embarcou em um barco que ia para Tartes, direção oposta de Nínive, tentando ir para longe da presença de Deus. Porém, já em alto mar, Deus mandou grandes ventos e grandes tempestades contra o navio em que Jonas estava. Com grande temor, cada um dos marinheiros que estavam naquele barco jogavam as cargas ao mar para aliviar o peso do navio. Também, clamavam e rezavam aos seus próprios deuses. Então, Jonas, que estava no interior do navio, foi chamado para rogar também a Deus. Então, com muito desespero, todos ali tiravam sortes para ver quem estava de mal com Deus. E caiu em Jonas. Então, eles interrogaram Jonas, perguntando quem ele era, de onde ele vinha e qual era o seu Deus. Então, logo depois, Jonas respondeu de onde ele era e que o Deus que ele servia era o Deus criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Jonas, porém, sabendo que ele era a causa de tudo que estava acontecendo, pediu para que jogassem ele no navio para que a tempestade cessasse. Mas os homens que estavam ali não queriam fazer isso, então eles tentavam remar e tentavam sair da tempestade ou ir encontrar outra solução, mas nada adiantava. Então, depois de muita discussão, eles jogaram Jonas do navio e pediram ao Senhor que não fossem castigados pelo que fizeram a Jonas. E aí entrou